Bom dia, galerinha! Tudo bem? Vamos lá? Começamos mais uma aula aí. Hoje é correção das atividades, tá? Página 228. Ali, ó. Bom, esse exercício agora eu começo a aplicar o quê? Tudo que vocês viram sobre os números racionais, tá? Adição, subtração, multiplicação, depois vem as porcentagens e tudo mais. Então eu começo a aplicar todas aquelas propriedades, tá? O que eu tenho que lembrar para fazer a soma com números racionais? Ah, vírgula sobre vírgula, né? Na subtração também. E na multiplicação, tá? Que regrinha que eu posso usar? E depois na divisão, e depois quando envolve o porcentagem, o que eu faço? Então ele começa a vir com esse exercício para vocês irem fixando tudo o que nós viemos aprendendo. Bom, pelo que eu li aqui, o exercício está bem tranquilo, tá? Então vai envolver, né? Vou precisar de vocês a atenção e referente ao quê? As interpretações, tá? Mas está bem tranquilo, está bem legal. Então, ó. Vamos lá. Vamos juntos. Primeiro, ó. O Augusto mede 1,63m. Bruno mede 1,68m. E a Roberta 1,57m. Aí vem as perguntas. Qual é a diferença entre a altura do mais alto para o mais baixo? Então, ó. Quem é o mais alto? O Bruno. Quem é o mais baixo? Roberta. Então, se ele está perguntando qual é a diferença, então tem que fazer uma quantia de menos. Então, 1,68 menos 1,57. Então, a diferença entre eles é de 11 centímetros, tá? Depois, no B. Quantos centímetros faltam para que a Roberta fique com a mesma altura do Augusto? Então, o Augusto mede 1,63m. A Roberta, 1,57m. Então, a diferença entre eles é 0,06m, tá? Então, ó. Quantos centímetros faltam para que a Roberta fique com a mesma altura do Augusto? 6 centímetros, né? Ou 0,06 centímetros. Convertendo aqui, 0,06m, tá? Ou apenas 6 centímetros. Essa é a resposta da primeira. Tranquilo, né? Bom, aí no 2. Carlos é gerente de uma padaria e anotou o faturamento do último fim de semana. Legal. Então, tivemos os dias sábado e domingo, as entradas, que são os dinheiros, né? O dinheiro que entra no caixa e as despesas, o que ele teve que pagar. Ele quer saber o seguinte, qual foi o lucro da padaria nesse final de semana? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar tudo o que entrou, tá? Somar as despesas e depois nós vamos subtrair um no outro. Tirar tudo o que entrou de dinheiro, menos do que ele pagou, esse vai ser o lucro. Então, olha só. Então, fazendo a soma das entradas, 1.235,87 mais 1.567,90. Vai dar 2.803,77. Isso foi o que ele entrou do dinheiro naqueles dois dias. E nesses dois dias, o que ele pagou? Ele pagou R$ 458,15 mais R$ 520,12, né? Então, ele teve uma despesa de R$ 978,27. Para saber qual é o lucro, então, você pega a entrada menos a despesa. Olha lá, a entrada menos a despesa. Então, o lucro dele foi de R$ 1.825,50. Legal, né? Bateu? Confira com o seu aí? Legal. Bom, aí no exercício 3, Marcos tem R$ 5.648,04 na sua conta. Então, ele fez um depósito de R$ 392,35 e depois um saque de R$ 450,00. Quanto sobrou na conta dele? Nós já fizemos vários exercícios sobre isso, né? Então, ó. Vamos lá. Vamos analisar a situação do Marcos aqui. Então, ó. Ele já tinha na conta dele R$ 5.648,04. Ele fez um depósito. Então, quer dizer que ele foi lá e colocou mais dinheiro. Guardou mais dinheiro. R$ 392,35. Então, somando esses dois, ele ficou na conta dele com R$ 6.040,39. Mas aí ele precisou fazer o saque. Ele precisou ir lá e tirar um pouco de dinheiro. Quanto? R$ 450,00. Então, você pega os R$ 6.040,39 que ele tinha e tira R$ 450,00. Quanto sobrou na conta dele? R$ 5.590,39, tá? Isso é o que tem na conta dele lá, guardadinho. Tá no lucro, né? Tá no azul. Tá sobrando dinheirinho ali. O exercício 4. O João precisa... Aí, João. Essa é pra você, hein, Joãozinho? O João precisa pagar uma dívida de R$ 2.350,00. Ele já conseguiu juntar R$ 1.784,92 pra poder pagar essa dívida. Quanto ainda falta para quitar a dívida? Então, pra você resolver isso, você pega o valor da dívida dele e subtrai do quanto que ele já tem dinheiro. Olha aqui. R$ 2.350,00 aqui é a dívida. R$ 1.784,92 foi o que ele juntou. Então, quanto falta? Falta R$ 5.565,08, tá? Pra ele poder pagar a dívida dele aqui. No exercício 5, tá assim, ó. No dia 25 de fevereiro nasceram os gêmeos Líbia. Olha a Líbia aí. As Líblias, né? São duas Líblias. Nasceram os gêmeos Líbia e Júnior. Ela nasceu com 2,938,00 e ele com 0,640,00 a mais que Líbia, né? Sabendo disso, respondo as questões. Ah, quer dizer que ele nasceu com um peso maior, né? Do que a Líbia. Então, aí vem as perguntas, ó. Qual era o peso do Júnior ao nascer? Então, se ele nasceu com 640 gramas a mais que Líbia, então você vai pegar o peso da Líbia e somar com o peso do Júnior. Então, o Júnior nasceu com 3,578,00 gramas, tá? Essa é a resposta da A. E na B, quantos quilos os gêmeos pesavam juntos? É só somar o quilo dos dois agora. Então, vai ficar 3,578,00 mais 2,938,00. Então, os dois pesavam juntos 6,516,00 gramas. Legal, né? Bem legal esse exercício. Bom, qual foi o segredo aqui de tudo que nós tiramos agora? Vírgula embaixo de vírgula, tá? Adição e, ora, subtração de números racionais. Ok, vamos dar sequência. Bom, aí no exercício 6, vem pra gente poder calcular os perímetros das figuras. Ah, legal, hein? Nós já fizemos muito isso, né? Cálculo de área e cálculo do perímetro. Nesse exercício aqui, ó, ele não tá pedindo cálculo de área. Só cálculo do perímetro. Primeira pergunta, o que é o perímetro? Responde aí. Lembrou do perímetro? Isso, o perímetro é o quê? A soma de todos os lados, tá? A soma das medidas de todos os lados, tá? Ou seja, é o contorno da figura. Então, ó, no exercício A, nós temos um quadrado. Então, nós já sabemos, com o quadrado, todos os lados são iguais. Quer dizer que todas as medidas são iguais. Então, o que você faz? Você vai somar essa medida que a gente deu aqui, ó, 3,25 centímetros. Quantas vezes? Então, ó, 3,25, mais 3,25, mais 3,25, mais 3,25, mais 3,25, que vai dar 13 centímetros, tá? Perímetro, tá? Nós colocamos sempre em centímetros. Em metros, né, na unidade que estiver aí. Quando, se a gente estiver calculando área, vai ser sempre elevado ao quadrado. Não é o nosso caso agora, tá? A gente está calculando só o perímetro, tá? Que é a soma dos lados. Bom, aí pode vir uma pergunta assim. Professor, eu até sei que alguém já ia levantar a mão na sala aí, ó. E você, professor, mas eu não posso pegar 3,25, já que todos os lados são iguais e multiplicar por 4? Sim. Claro que pode. Tanto é que eu fiz aqui, ó. 3,25, mais 4. Deu quanto? 13. O mesmo resultado, tá? Boa, uma maneira diferente de você chegar no mesmo cálculo. No B. No B, nós temos uma figura aí com quantos lados? 6 lados iguais. Então, olha só. Para você não ter que ficar somando 6 vezes o mesmo resultado, você pode multiplicar por 6. Qual é a medida de um lado? 1,8. Todas as medidas, os lados são iguais, ó. Aqui, ó. Então, 1,8 vezes 6, que vai dar 10,8 centímetros. Legal, né? Bem facinho. Estou recordando isso aqui? Trabalhamos bastante isso aí lá no sexto ano, hein? Bom, no C, nós temos o quê? Um retângulo. Então, no retângulo eu tenho dois lados, duas bases, né? E duas alturas. Então, se a minha altura é 3,9 de um lado, do outro também é 3,9. Se a minha base é 5,32 de um lado, o outro lado da base é 5,32, tá? Então, soma dos perímetros, 5,32 mais 5,32 mais 3,9 mais 3,9. Vai dar quanto? 18,44 centímetros. E, por fim, o D, né? Um triângulo com dois lados iguais, uma base diferente. Então, vai ficar 7,4 mais 7,4 mais 4,2. Então, o perímetro desse triângulo, 19 centímetros. Legal? Jodou? Muito bem. Então, na próxima aula, eu vou voltar na correção dos exercícios. Tem uma sequência que a Bianca apareceu de novo aqui no exercício, tá? Então, ela vai fazer o jantar, né? Para os seus amigos e fez uma lista de compras. Ela quer saber quanto gastará no mercado. Observe que ali, observe a lista que ela fez. Então, ela comprou carne, cebola, creme, batata, arroz, arroz, alface, tomate. A quantidade, o preço unitário, tá? E, depois, vai vir as perguntas aí, né? Referente quanto ela gastou e tudo mais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, pegar a quantidade e multiplicar pelo valor. No detalhe, aí você vai colocando na tabelinha dos valores aqui. E aí, você consegue responder essa questão lá no final, tá bom? Mas isso fica para a próxima aula. Espero poder ter ajudado. Duvidas? Mandem. Não esquece do like, hein? Ok? E a gente vai se falando. Tchau, tchau, gente. Saudades de todos.